Olá, eu sou Rosângela Nascimento, professora, coordenadora cultural do projeto Escolas Culturais, mãe, de casa, do lar, mulher, gostosa, tem que ficar, tem que fazer maquiagem ainda agora, porque quarta-feira, depois de tanto trabalho, minha gente, não tem cara que aguente. E hoje estou aqui com minha amiga, minha amiguinha querida, Laura Bertelli, para uma entrevista. Na mesma agonia, Laura, mãe, mulher, manter essa casa das artes que não é brincadeira, quarta-feira tem que ter maquiagem, não é, amiga? É, quarta-feira a gente já está, a Saifa, ela precisa de muita maquiagem. Então, Laura, você assim como eu e como os últimos remanescentes que existem nessa cidade, Guerreiras da arte, da cultura, que a gente sabe como é difícil fazer arte, fazer cultura aqui nessa cidade. Diga aí, minha amiga, como é que é manter essa casa das artes, viver de cultura nessa cidade? É igual da Lula. Bem, eu não posso dizer que é fácil, mas o que eu posso garantir é que é muito prazeroso. Afinal de contas, a gente trabalha com o que a gente gosta, com o que a gente conhece, com o que a gente sabe. Mas, eu acredito que pra funcionar, a gente precisa ter os pés no chão, conhecer a realidade do local, antes de se aventurar a fazer qualquer coisa, né? É assim que funciona a vida como um todo, e a gente tem que ir navegando por ela. Mas, você ainda escuta aquele tipo de conversa assim, ah, isso aqui não dá certo, por que você não arruma um emprego de verdade, por que você não tem um trabalho de verdade, parece que a gente não trabalha, né? E artista trabalha pra caramba. Oh, com certeza. Desde o início foi bem desacreditado, quando eu comentava do projeto em si, né? Tem que ter um gasto nisso, e é uma empreitada, né? Você empresariar um projeto em artes é uma empreitada... É uma guerra, mas é uma guerra que a gente vem vencendo aos poucos. Mas foi muito bom o processo todo, tem sido, tem sido um processo de autoconhecimento e de conhecimento dos indivíduos que andam por aqui. E muito prazeroso em ver como a gente pode levar a cultura e fazer mudanças nessas pessoas, sem nem que eles percebam, eles nem percebem, e o processo de mudança acontece. E o interessante na arte é isso, né? É isso que a gente corre atrás. É uma coisa legal, né? Porque você falou assim, nessa coisa da gente ter o pé no chão, o povo pensa que é artista, que a gente não tem pé no chão, que a gente só vive de sonho, que a gente vai ficar de doido, né? É verdade. Então assim, as pessoas esquecem, mas talvez são pessoas normais, que a gente come, que a gente paga a conta de água, paga a conta de luz, paga aluguel, eu pago aluguel, você pra manter sua casa, filhos que a gente tem, e a gente é normal criar um filho, não é verdade? Sim, sim, e como, e as pessoas têm que perder essa mania de convidar você, por exemplo, como atriz pra um evento, ela vem aqui, dá uma palhinha pras pessoas conhecerem o seu trabalho, já é um marketingzinho que você faz. Gente, esse já é o trabalho da pessoa, né? Exatamente. Tenha consideração, a gente estuda anos pra chegar num patamar legal de poder se apresentar a você como atriz, ou de poder ensinar certas coisas da forma correta, com a técnica correta, assim, um pouquinho de respeito, é muito bom pela profissão, e eu costumo me posicionar, sabe, Rosângela? Eu não faço de graça. Eu falo pras pessoas também, dou conselhos, aconselho. Se mostrem, mostrem, gente, eu também pago conta. Esse é o meu trabalho, eu vivo disso. Então, né, pelo amor de Deus, vamos respeitar o trabalho do outro. Você não me quer lá pra deixar o seu evento mais prazeroso, mais bonito, com mais lazer? Isso tem um custo, né? As pessoas costumam dizer assim pra gente, ah, vai lá e faça por amor. Falei, tá bom, na hora que eu tiver doente, eu vou chegar lá na consulta médica, doutor, me atenda aqui por amor, doutor, a sua profissão, que eu não tenho dinheiro pra lhe pagar, não. Ou então, eu vou lá e faço uma apresentação por amor, eu chego pro dono da casa e digo, não, não tenho dinheiro pra lhe pagar, não, vou lhe pagar com amor. A mulher dele vai quebrar minha cara. Chega aqui, me dá um abraço. Ah, vou lhe pagar com amor, a mulher que tava vai dizer, vai pagar com amor lá pra puta que eu lhe pagou. Nesse número, nesse número. Então, aí eu digo exatamente isso, gente, tá bom, a gente gosta do que a gente faz, a gente faz com amor. Mas é o que você falou, nosso trabalho. Exatamente, e a gente estuda muito pra isso, o tempo inteiro, né? Enquanto professora de artes, enquanto designer, a gente tem que estar estudando e estar melhorando sempre, vendo as técnicas melhores em todos os processos, tanto o educacional, quanto a linguagem visual, no meu caso. E isso gera um custo. Eu também vivo, eu também como, como você falou, eu também tenho filhos pra criar, e assim vai. Mas, enfim, a gente vai passando por isso da linda, sem rugas, e vai ensinando pras pessoas, aos poucos, a conseguir perceber a importância da arte numa sociedade. É muito importante que essas casas de cultura que já existem em Anápolis façam esse tipo de formação nas pessoas. Porque aos pouquinhos a gente chega lá. Eu acredito que já tem muita gente que já tá pensando da forma correta e já enxergam o nosso trabalho de forma diferenciada, sabe? Agora, assim, de mulher pra mulher, Marisa! Deixa eu te perguntar, você falou assim, linda. Ô, amiga, como é que faz pra continuar depois de tanto tempo linda? Você acha também que isso é porque a pessoa trabalha com o que gosta, faz o que quer, então a pessoa fica linda assim? porque você tá zumbindo, né, Marisa? Nós, né? Nós, nós arrasamos. Pode colocar! Com certeza, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, mesmo num dia mais difícil, que você tá meio aguentada, que você tá muito cansada, no momento que você tá ali, no processo do trabalho, acontecem os vínculos emocionais que você sente prazer, mesmo você trabalhando. e isso faz com que a gente se estresse menos, consiga se adaptar melhor à linha de trabalho, mesmo trabalhando 16 horas por dia, 14, e por aí vai. A gente aguenta, assim. E também zumba 3 vezes por semana na Casa das Artes, que é uma maravilha. Tá vendo aí, gente? Zumba na Casa das Artes, fazer o que gosta é legal, então, assim, principalmente, né, pras mulheres aí que, conselho, faça o que gosta, principalmente se você não tá fazendo sexo, faça uma aula de zumba, faça uma aula que você gosta, porque sexo faz isso, mas nem todo mundo faz sexo, nem todo mundo tem um sexo bom, né? Então, venha fazer uma atividade aqui. Já é alguma coisa, né? Não é? Fador que gosta? Então, foi certo. E pra finalizar, eu vejo meu trabalho com arte, assim, como a missão mesmo que a gente vem pra esse planeta, eu acho que quando a gente vem, Deus fala assim, ó, tu vai lá fazer arte, tu vai se lascar, mas tu tem que fazer isso. Não, mas eu não quero que eu vou me lascar. É a sua missão na vida, pessoa, entenda isso, vai lá, você vai se lascar, mas você tem que fazer isso. E eu vejo que isso, parece às vezes, que é muito mais forte que a gente. Não sei se você sente isso, como é que você vê esse seu trabalho com arte? Com a missão? Com a missão? Como é que você vê esse trabalho? Eu acho que domina a gente, na verdade, a gente sente falta. Por algumas vezes, durante esses anos todos, eu já tentei parar, pensei, não, vou virar dondóquia, vou ser sua mãe, dona de casa, mas não dá, tem algo lá dentro que mexe e faz você correr atrás das coisas. Eu, Lorenzo, meu segundo filho, com quatro meses, eu estava fazendo meu técnico de teatro lá em Porto, e voltava todo dia, que nem uma alucinada. mas é a vontade que a gente tem dentro da gente, como você falou, Deus, você vai fazer, não vai fugir disso não, está aqui. Exatamente, eu vejo bem por aí. É, e eu queria agradecer vocês, de ser a primeira convidada do Papo de Comadre, espero que dê tudo certo, tenho certeza que vai dar, na verdade, você sabe, você tem uma luz muito especial, desde que eu te conheci, que a gente se gosta muito, eu sei que é recíproo, e agradeço, TV Web Cultura, Wilson, Fábio, Rosângela, um beijo a todos. Grata, Laurinha, você por essa entrevista, agradeço também que Deus conserve sempre sua luz, sempre linda também.